Música Estamos de volta com o programa da comunidade, são 11 horas e 3 minutinhos, você que tem de outro lado, 13 minutos, você que tem de outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos para a denúncia da comunidade, olha só minha gente, a gente vai trazer para você aqui a denúncia lá do Vale do Sinai, a rua 23 lá do Vale do Sinai está completamente esburacada e não tem asfalto, é uma calamidade, está uma precariedade só a rua 23 lá do Vale do Sinai. E a gente vai trazer para você a denúncia da comunidade junto com o Bruno Fonseca, porque ele foi lá, ouviu os moradores, passeou lá pela rua, andou por lá e principalmente fez a denúncia da comunidade, para a gente poder tentar cobrar junto aos poderes públicos uma providência, para que a nossa cidade seja uma cidade com muito mais dignidade. Vamos acompanhar a denúncia aqui na tela com o Bruno Fonseca. Olá Márcia, a gente vai falar agora de comunidade, nós estamos no Vale do Sinai, na zona norte da capital, onde os moradores procuraram a nossa equipe de reportagem para reivindicar. Desde janeiro Márcia, a rua 21 com a 23 está desse jeito. Os moradores, eles tiveram que improvisar um aterro para poder Márcia, a linha do ônibus não deixar de passar por aqui. Mas, segundo eles, a linha de ônibus já está quase para parar de passar, porque está prejudicando o veículo. Mas não é só por causa do ônibus não, Márcia. Márcia, aqui os moradores estão reivindicando a falta de estrutura da rua. Nós vamos conversar aqui com esse morador, como é que é o seu nome? Ronaldo. Ronaldo, o que é o seu nome, Ronaldo? A quanto tempo você mora aqui? 15 anos, 17 anos por aí. Desde janeiro está com esse problema, né? É difícil viver com essa situação, né? Muito difícil, até porque eles vêm aqui, o pessoal da prefeitura já vieram aqui, desperdiçaram o material, jogaram aí uma carrada de concreto asfáltico e deixaram um camburão aqui, que estava por aqui outro dia, a gente teve um mutirão aqui, levaram o camburão de piche que estava aqui. Simplesmente eles vieram aqui, fizeram a metragem de tudo, conferiram, jogaram, despejaram o material aí e foram embora. Agora o problema não é só especificamente nessa esquina aqui não. Na rua 15, 7 e na rua 25, por todo o percurso do ônibus, até essa ilha no Vidal ali em cima, na estrada do Manu, está desse jeito. As outras ruas também estão nessa situação? Passa o ônibus por falta de manutenção, onde o ônibus passa, que é ponto de freada, que é ponto de parada de ônibus, aqui é uma parada de ônibus. Não tem nem abrigo, você está vendo aí, ali a gente fez aquele abrigo ali, para o pessoal se proteger da chuva. A gente mostra ali baixinho, ali ó, na casa do morador foi feito um abrigo para as pessoas poderem pegar o ônibus e se proteger da chuva, né? Foi improvisado aí, essa parada de ônibus aqui na rua, essa é a rua 21 com a 23, né? Isso. O que acontece? O ônibus deixando de passar, não é só o ônibus vai deixar de passar não, viatura da polícia. Sabe o que acontece aqui no horário de meio-dia, meio-dia e trinta? Assalto. Quero saber qual é o morador do bairro aqui que ainda não foi assaltado nessa parada de ônibus no horário de meio-dia, entendeu? Porque fica do deserto. Então o que acontece? O cara vende moto, assalto aqui outro dia, levaram a moto de um morador aqui, na porta de casa. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista. A gente vai conversar com mais moradores aqui, ó. Olha só, Márcia, a gente tá vendo que a rua tá aí um lamaçal, né? Quando chove aqui fica aquela lamadeira, aquele lamaçal. É o caso dessa senhora que mora aqui, né? Nessa rua aqui, na 21, né? Na 21. Então, quando a senhora vai precisar ir pra igreja, porque na verdade precisar pra ir pro centro, pra pegar pra parada de ônibus, se mela toda? Se mela toda, a gente falta cair, tem que ir lá, voltar pro centro pra poder, ou na tabela, ou pra pegar pra igreja, as coisas tudo aí, só o buraco, só a lama. Não pode passar por aí. Eu tenho problema de coração, né? Eu não posso pegar numa marcelia assim, pá, saio, caio de costas, porque a gente, né? Tá horrível, só tá vendo como é que tá, né? A situação aí. Tá certo, muito obrigado pela sua entrevista, viu? Olha só, a gente vai conversar com mais uma moradora. Ela falou pra gente ainda há pouco que ela investiu 200 reais pra colocar um entulho aí, não foi? A linha de ônibus só tá passando aqui, agora não parou ainda, porque eu gastei 200 reais de entulho. A prefeitura jogou um resto aí, eu paguei pra puxar, depois eu coloquei mais um entulho aí, e eu tô sendo prejudicada, porque os carros tão subindo por lá e passando por cima da calçada. Quer dizer, perde o controle, entra dentro de casa a casa, a gente conserta, mas o povo que mora lá não conserta mais, não. Olha só, Márcia, são mais de 50 famílias que moram nessa rua 23, com a 21 que a gente tá aqui, né? É uma rua onde as pessoas precisam aí, né, da estrutura. A gente viu que surgiu outros problemas, conversando aqui com o morador, o problema da falta de segurança, né? Ele já relatou aqui pra gente que várias pessoas já foram assaltadas. A gente vai conversar com essa senhora aqui também, que ela tá esperando o ônibus. A senhora tá esperando o ônibus aqui, é complicado nessa situação, né? Nossa, só é, de madrugada que eu saio com a minha filha, a minha filha já até caiu bem aqui, de madrugada. Muita água, muita lama, não dá nem pra gente andar, o ônibus já... Eu me dou com o motorista, ele falou, olha, qualquer dia a gente não vai mais passar aqui não, porque não tem as condições. Olha esse buraco, eu moro 10 anos aqui nessa rua, todo tempo não tem nada aqui no bairro de valor. É isso aí, tutinho, olha o buraco, tu tá vendo os carros passarem aí como é difícil. Olha só, a gente dá a voz aqui pras pessoas, né, fazerem as reivindicações aqui no Vale do Sinai, da rua 23 com a rua 21. Elas pedem a estrutura da rua pra que o asfaltamento, o serviço de estrutura, possa passar aqui e resolver esse problema. Uma drenagem também, né, até porque o mato cresce aqui. Fora esse problema, tem o da segurança, né, eles pedem policiamento pra que a polícia possa fazer uma ronda que todos os dias já houve aí. Tem um índice de assalto grande, segundo os moradores, e é esse apelo que eles fazem. A gente, antes de encerrar a entrevista, a gente vai conversar com a Miriam. Miriam, você que procurou a nossa equipe de reportagem, obrigado por ter procurado o programa da comunidade. É difícil, né, Vivê? É muito difícil aqui, porque eu tenho criança, aí se eu passo aqui e escorrego com essa criança e ela cai, se bate, se machuca. Aí, quando é pra pedir voto, todo mundo vem pedir voto, essas coisas, mas pra ajeitar a rua, não ajeitam. Aí, essa questão aí, de o buraco aí, o motorista até avisou que vai parar de passar por causa que vai queimar o motor do ônibus, aí não tem condições. É carro, é moto, passa aqui, em segurança também. A partir de uma hora, meio de ano, não tem ninguém nessa rua aqui, tá? Os ladrões. Tá certo, obrigado. São com essas reivindicações. Eles pedem estrutura e segurança aqui na rua 23 com a rua 21. São ruas que elas ligam mesmo pra dentro do bairro. A gente encerra essa matéria por aqui. Márcia, eles pedem estrutura e segurança. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno. É muito feio, né? É muito feio a gente trazer aí essas imagens que você tá acompanhando lá no Vale do Sinai e mostrar o que é a dificuldade das pessoas, né? As pessoas passam por dificuldades que a gente não imagina. Às vezes a gente anda pela nossa rua com uma ruazinha bem asfaltadinha, bonitinha, mas olha só o que é falta de dignidade. É dificuldade de ambulância, dificuldade de viatura, dificuldade de carro, coletor de lixo, pra poder trazer dignidade pra essas pessoas. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, mas como hoje é feriado e é ponto facultativo, a gente não conseguiu a resposta. Mas na segunda-feira a gente traz pra você que tá aí do outro lado, principalmente pros moradores lá do Vale do Sinai, uma resposta com relação a essa infraestrutura. Onze horas e vinte e um minutos, você que tá acompanhando o programa da comunidade, continua ligado com a gente nesse dia tão especial. Gente, olha só, ontem foi celebrada a tradicional missa do Lava Pés. A celebração foi na Catedral de Manaus. Vamos assistir. A celebração foi presidida pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani. A missa marca a última ceia de Jesus Cristo durante os últimos minutos de vida na Terra. O quarto de lavar os pés foi o momento mais importante desta celebração. Aqui os doze discípulos de Jesus Cristo foram representados por doze funcionários da Catedral Metropolitana de Manaus, que ficaram ao redor do altar. Dom Sérgio lavou os pés de um por um dos fiéis. Este é o sinal da humildade de Jesus Cristo. O Lava Pés é um serviço. Quando você serve, Cristo está presente. O Lava Pés marcou cada cristão católico que assistiu a celebração. Deus se doou por nós o pão da salvação. E o Lava Pés é toda a humildade de Jesus diante da humanidade. Ele deu essa demonstração pra nós de amor, como ele nos ama. O amor mútuo, o amor infinitamente. Que nenhum de nós humano podemos entender esse grande amor de Jesus por cada um de nós. Por mim, por você, por toda a humanidade. A missa teve duração de uma hora e meia. Pois é, tudo começou na quinta-feira, quando o Cristo, no domingo de Ramos, voltou pra Jerusalém, depois de pregar na Judéia, depois de pregar em Betânia. Ele estava vindo de Betânia. E aí ele entrou no domingo de Ramos, passou durante toda a semana ainda, fazendo as últimas pregações. E na quinta-feira, fez a ceia junto com os discípulos. A gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o padre Inácio Raposo da Silva. Que vai conversar um pouquinho com a gente aqui sobre essa semana tão importante pro cristão. E aí nessa hora, a gente conversa, e o padre vai nos ajudar aqui, pra todo mundo. A gente não está aqui só conversando com o católico, a gente está conversando com todos aqueles que acreditam na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Que é o homem assim que está pautando o nosso caminho, que está direcionando a nossa vida. E quem resolve seguir, tem uma vida melhor? Sim, pode ter certeza. Bom dia, padre. Tudo bem? Bom dia, Márcia. Tudo bem, sim. Graças a Deus. Obrigado. Na quinta-feira, ele fez a ceia com os apóstolos, disse que ia ser traído, teve a missa do Lava Pés pra justamente trazer essa recordação pra gente. E esses dias são marcados por uma série de celebrações, né? É, a paixão e a morte de Jesus na cruz, ela acontece dentro da Páscoa Judaica. Por isso, ele é tido pra nós agora como o novo Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos recordou João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, celebrar a Páscoa cristã é celebrar esta passagem da morte para a vida. Hoje, supostamente, né? Há dois mil anos ali atrás, ele estaria passando pela Via Dolorosa, né? Ele estaria nesse momento ali fazendo a passagem pelos caminhos, pra poder ir pro Calvário. Como é que a Igreja Católica homenageia esse momento? Este momento, ele é celebrado já há muito tempo, são mais de mil anos. No século III da Era Cristã, a celebração da Páscoa já estava sendo celebrada pelos cristãos, como está sendo hoje. No III da Era Cristã, nós já tínhamos aí a quaresma como tempo de preparação para o batismo de novos convertidos. A quaresma era o tempo de preparação remota, imediata, para a celebração do batismo, que aconteceria na noite da Páscoa. Então, a celebração cristã em torno da quaresma e da Semana Santa, ela mudou pouco. Ela continua sendo a mesma, este memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O que nós estamos sendo convidados hoje é a não transformar a paixão e a morte de Jesus numa encenação, mas muito mais no mistério celebrado. Este é um grande desafio para os cristãos hoje, sejam católicos, sejam os cristãos das demais igrejas. Como isto pode mudar a minha vida? Qual o diferencial em tudo isto? É você acalmar um pouco o coração, acalmar um pouco o pensamento, nesse período que está todo mundo comemorando, saindo de casa, porque é feriado prolongado, esse ano saiu desde a quinta-feira santa. Parar um pouco toda essa agitação desse momento e refletir. É esse que é o convite da Igreja Católica. Esse é o convite. O convite é exatamente este. Não transformar a Semana Santa num feriadão. Os antigos chamavam de os dias grandes. A Semana Santa era chamada de dias grandes. Era aquela tradição assim, não tomar o banho, não brigar com as crianças, não bater nas crianças, não fazer negócio. Havia uma tradição popular, claro, isso não é a doutrina. Era uma tradição popular. O convite da Igreja Católica é... O Cristiano Loureiro, que é o nosso diretor, está dizendo aqui que nem as rádios tocavam outras músicas que não fossem as músicas religiosas. Exatamente, exatamente. Havia um silêncio profundo nas ruas, na cidade, em todos os lugares. As pessoas não saíam de casa a não ser para a igreja ou para visitar os doentes. E aí o que acontecia? A pessoa era convidada a mergulhar no profundo do silêncio e perceber a presença de Jesus na sua vida. E aí que bom se todo mundo pegasse esse sentido de não bater nas crianças. Olha aí, não pode bater nos pequenos, não brigar com a mulher, ninguém fazer nada em casa de errado e levar-se isso para o ano inteiro. Eu acho que essa que é a intenção, né, Padre Inácio? É você ter esse comportamento durante todo o ano, né? Eu convido de maneira muito carinhosa o povo católico, hoje às três horas da tarde, a celebração da paixão do Senhor em todos os templos católicos. E a celebração da paixão do Senhor é um momento muito bonito. A outra narrativa é a de João, todo o capítulo de João que trata da morte de Jesus, do momento que ele é preso até a hora da sua ressurreição. Então nós fomos convidados a mergulhar no silêncio de Jesus. Chamou a atenção das autoridades que o julgaram, Pilatos, heróis, aquele silêncio. Tu és o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. E Jesus respondeu, tu dizes, eu sou rei. Tu dizes, eu sou rei. Ele está dizendo que é rei. Não Jesus. Jesus nunca afirmou ser o rei. Foi dado a ele esse título, mas ele não afirmou ser o rei. Ele se colocou a serviço, como lembramos, na missa do Lava Pé, na sua humildade. E aí a outra coisa que eu gostaria de convidar o povo católico de maneira muito particular, é claro, que é quem vai para a celebração da paixão do Senhor, por isso estou me referindo ao povo católico, de maneira particular, não excluindo os demais cristãos. Quem quiser ir, pode ir, né? Quem quiser ir, pode ir. Não estou excluindo os demais, é hipótese nenhuma. Só lembro que na sexta-feira hoje, às três horas da tarde, vai chamar a minha atenção em particular, a maneira como Jesus olha para os seus amigos. Pedro, com um beijo tu trai o filho do homem. Ah, Judas, quer dizer, Judas, com um beijo tu trai o filho do homem. Pedro, o galo não cantará três vezes e me negarás. A maneira como Jesus olha para os seus supostos inimigos, aquele que se declararam inimigos dele. E aí ele realiza o seu último milagre aqui na terra, exatamente devolvendo a saúde a um dos seus algósses. O soldado Malco, quando Pedro cortou a orelha dele, Jesus pega a orelha e devolve para o lugar. Este jeito de tratar os amigos e este jeito de tratar os inimigos, mostra a sua profunda santidade e a sua mais grande humanidade. A gente hoje cedo teve a Via Sacra, né? A gente vai chamar, pode chamar agora, Irvide? A gente pode chamar agora? Aí, hoje cedo já teve a Via Sacra também, porque é um dia inteiro de muita reflexão, é um dia inteiro de muito pensamento, né? E o Padre Nascido já chama aí para as três horas da tarde, onde é que vai ser, Padre? Lá na Igreja Santuário, Nossa Senhora Aparecida, na rua Alexandria Mori, no bairro de Aparecida. E hoje, essa é a última celebração? Ainda tem missa à noite? Esta é a última celebração. É o único dia do ano máximo que não tem missa em lugar nenhum do mundo, é o dia de hoje. Exatamente porque a igreja fica em silêncio e a comunhão que vai ser oferecida das partículas consagradas na missa de ontem. Então, este dia de hoje é muito bonito, porque ele prepara-nos para a grande celebração, amanhã à noite, a Vigília Pascal. Amanhã é a Vigília Pascal. Tem muita gente que fica até meia-noite na igreja e tudo, já fazendo aquele preparo para a ressurreição no domingo, né? Os grupos, os grupos de oração, o pessoal que está em adoração, os funcionários das igrejas, colaboradores, enfim, os padres. Agora mesmo lá no santuário, muita gente fazendo sua confissão, sai de lá, deixa um grande número de pessoas nos confessionários, buscando este momento de reconciliação com Deus e com a vida. Que horas começa a missa do sábado? É sábado de Aleluia, né? É chamado de sábado de Aleluia. Na igreja Santuário, às 19 horas. Nas demais igrejas, às 20 horas. Às 20 horas. E já segue com a Vigília. E no domingo, que é o domingo de Páscoa, como é que está a programação lá no santuário? Lá no santuário, nós temos missa da ressurreição, a missa do domingo da Páscoa, às 9 horas da manhã, depois missa às 18 horas no santuário. E na capela, que fica na Leonardo Mauxer, temos missa às 18 horas. Ok, muito obrigada, Padre Inácio. Pode fazer o convite, só pode ficar à vontade para convidar todo mundo para acompanhar nesse período de muito pensamento, nesse período que está todo mundo aí. O mundo está vivendo tanta guerra, tanto conflito, a gente está com muito medo dessa briga toda que está acontecendo. Já teve até bombardeio lá dos Estados Unidos. Então, nesse momento, acho que o que a gente quer muito, que todas as nações, todos os povos, não só os brasileiros, mas nem os amazonenses, todo mundo quer muita paz. Então, o senhor pode fazer de novo o convite ali para todo mundo ir para as celebrações desse período tão importante para os católicos. Ô Márcia, você tocou num assunto realmente que está preocupando a todos nós, que é a guerra e esta ameaça de uma guerra, uma terceira guerra mundial. O aperfeiçoamento técnico no armamento, como, por exemplo, as armas químicas, é uma grande ameaça à dignidade humana e a toda a criação. A Campanha da Fraternidade, deixando, tocou no tema, os biomas brasileiros, fraternidade e os biomas brasileiros. Mas lembremos também que Manaus tem uma guerra silenciosa. Não temos bombardeios, mas temos mortes todos os dias, no trânsito, nas ruas. A influência muito pesada do tráfico de drogas ameaça a paz na família e a paz em nossas ruas. Como cristãos, vamos olhar para Jesus Cristo. Não vamos alimentar o ódio e o ressentimento no nosso coração, nem mágoa e nem rancor. Vamos olhar para o jeito humano de ser, aquele jeito humano de viver, a maneira como ele entregou o pedaço de pão para Judas, o traidor, e a sua humanidade inteira no ato da morte de cruz, quando ele entrega tudo para o Pai. E enquanto ele faz a sua entrega, Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito, os seus inimigos, os seus algozes, dividem a sua túnica, seu único bem. Talvez tenha sido um presente da mãe, talvez tenha sido um presente de algum amigo da família. Mas o fato que o seu único bem, ele dissera isso, o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, era uma túnica. E até esta foi entregue e foi dividida como uma herança pelos seus inimigos. Que façamos o bem, que nos doemos por inteiro. E no nosso último momento de vida nesta terra, então, ao entregar o espírito, ele possa ser entregue para Deus. Amém. Amém. Obrigada, Padre Inácio. A gente já recebeu aqui um sermão, né? Que é ótimo aqui. Muito obrigada. Como abençoados nós somos, viu? 11 horas e 33 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade. Hoje cedo teve a Via Sacra. A nossa equipe de reportagem foi até as ruas para poder acompanhar esse momento aí, que o Cristo é levado pelas ruas, né? A representação desse momento. E a Priscila Mello vai trazer os detalhes para a gente. É isso mesmo, Márcia. Nesta sexta-feira santa, os fiéis católicos se reuniram na Igreja da Matriz, no centro da capital, para participarem da Via Sacra. Esse é o momento em que eles vão percorrer algumas ruas aqui do centro, para representar a caminhada de Jesus Cristo com a cruz, até ser crucificado. Durante o percurso, eles têm 14 estações, que são os momentos em que eles param para apresentar uma cena da paixão de Cristo. Como a condenação à morte, o momento em que ele carregou a cruz, até chegar à crucificação. E olha, a Via Sacra é como se fosse uma oração que lembra o caminho da dor e do sofrimento de Cristo até a crucificação. A caminhada passou pela Avenida 7 de Setembro, pela Rua Visconde de Porto Alegre, até a Avenida Tarumã. Cerca de 10 mil pessoas participaram da Via Sacra. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila. Olha só, gente, vamos lá. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vamos nos preparar para mais um momento de emoção. São 19 anos que o Ministério da Primeira Igreja Batista do Armando Mendes realiza esse musical. Esse ano o tema é Via Dolorosa. E esse ato agora, esse segundo ato, vai contar justamente o flagelo. O momento em que Deus, em que Cristo, foi transpassado pelas nossas transgressões e foi castigado pelas nossas iniquidades. O castigo que traz a paz e que foi o que estava ali sobre ele. Ele foi oprimido, ele foi humilhado pela multidão, mas ele não se rebelou, não abriu a boca para dizer uma palavra. E como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu Os soldados conduziam meu Jesus E o povo se acercava para ver aquele que levava a cruz Com seu corpo já ferido e marcado pela dor A coroa de espinhos viu e marcado pela coroa de espinhos E ao meu a cada passo escárnios a ferir-lhe o coração Pela via dolorosa em Jerusalém se viu E ao meu a cada passo escravar a cruz Com sua coroa de espinhos jóia é do ok Quanto amor Jesus mostrou sofrendo ali Hoje, por mim, que da vida dolorosa sangue em mim, sim, pra morrer. Amém. Pela vida dolorosa, a sofrer terível dor, com a ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quando a morte Jesus mostrou sofrendo ali, volte por mim. E da vida dolorosa sangue em mim, sim, pra morrer. Seu sangue, porém, a muitos também, iria remir a Jerusalém. Pela vida dolorosa, a sofrer terível dor, com a ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Quando a morte Jesus mostrou sofrendo ali, volte por mim. Pela vida dolorosa, segue em flor, sim, pra morrer. Pela vida dolorosa, a sofrer terível dor, com a ovelha veio Cristo, Rei Senhor. Pela vida dolorosa, a sofrer terível dor, com a ovelha veio Cristo, Rei Senhor.